A gente conversa agora com a secretária de desenvolvimento social de Limoeiro, a doutora Flávia Mello. É uma pasta responsável diretamente também por essa programação em Limoeiro, que é esse segundo fórum comunitário do Unicef, do selo Unicef. Doutora, qual a importância desse fórum e que importância tem essa ligação do selo Unicef para Limoeiro? Bom dia a todos. Gonçalves, hoje a importância do fórum é como um momento de prestação de contas de tudo o que foi feito no período 21 e 23 a respeito das políticas públicas voltadas para as nossas crianças e adolescentes. Então há um intercâmbio entre as secretarias que trabalham com esses públicos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós estamos muito unidos, trabalhamos muito dentro das políticas públicas para tentar resgatar esse selo para Limoeiro, que foi perdido há pouco tempo atrás. E a gente hoje presta contas, o fórum é um instrumento, esse é o segundo fórum do processo 21-24, é o segundo fórum, é o último fórum, onde a gente vai colocar aqui a prestação de contas de tudo o que foi feito pelas secretarias envolvidas. A importância do município ser certificado é que ele tenha um outro olhar pelas políticas públicas, pelos incentivos governamentais federais e o município, a gente pode dizer que ele fica bem na foto, é um município que tem o olhar para o futuro de inserir as crianças, que hoje são crianças no presente, mas que vão ser o alicerce da nossa nação. Então é uma garantia, é uma chancela que dá ao município o sinal de que ele está fazendo as ações públicas da maneira correta. O município teve algum benefício já pelos dois anos anteriores? Acredito que houve um repasse de veículos, eu não era da pasta, já faz anos isso, acho que mais de dez anos, alguns instrumentos e equipamentos públicos que vieram, acredito que foram veículos na época. E a gente fica apto a receber outros, por isso que a gente está buscando resgatar o selo para limoeiro.